Fala, Nação Tricolor, fala seus tricolindas e tricolindas, como é que vocês estão? Bom, o Bahia venceu ontem o Bahia de Feira, um jogo bem difícil, um jogo que foi mais difícil até do que a gente imaginava, teve muitas emoções além do que a gente esperava para o jogo, só que os jogadores do Bahia de Feira ainda reclamaram após a partida, eu vou trazer aqui a entrevista para vocês, teve um lance polêmico no jogo que decidiu a partida a favor do Bahia, o pênalti, jogadores do Bahia de Feira, vocês vão ver a entrevista, eles reclamaram dizendo que talvez não tenha sido pênalti, eu fiz um, eu olhei o pênalti e assisti, vou trazer aqui para vocês, para vocês tirarem a dúvida e já vou falar, na minha opinião foi pênalti sim, porque o jogador do Bahia de Feira subiu com os braços abertos e a bola vai bater na mão dele, vocês vão ver aqui, tire a dúvida de vocês e deixe nos comentários se você achou que foi pênalti ou não. Então, vou trazer também a entrevista de Everaldo após o jogo, ele vai falar sobre a partida, sobre essa nova fase de voltar a estar fazendo gols e sobre os próximos jogos do Bahia também, trazer o número do jogo e outra coisa, o Santos contratou aquele jogador que o Bahia estava de olho, aquele jogador que o Bahia estava de olho, vou trazer aqui o nome dele, o nome do jogador que o Bahia estava de olho, cadê meu Deus, Daniel Ruiz, lembra de Daniel Ruiz que o Bahia estava de olho? Pois é, o Santos contratou esse atleta, viu? Eu vou trazer aqui para vocês também, rapidamente, só para poder a gente fechar essa informação. Bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sabendo sempre das informações mais relevantes do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele velho favorzinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui falando do nosso Bahia. Tá bom, galera? Bom, eu quero começar esse vídeo para vocês da Nação Tricolor, que não estão sabendo, tem um funcionário do Bahia, Bruno Queiroz, tá? Ele está lutando contra o câncer. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu quero começar o vídeo de hoje é falar isso, ó, vamos vencer Bruno, tá? Minhas forças aqui, minhas solidariedades a Bruno Queiroz, profissional de altíssimo nível, cara, muito gente boa, educado, trata todo mundo muito bem. Bruno, eu já acompanho desde que ele era repórter, ele era repórter, jornalista, e aí foi contratado pelo Bahia, tá? O Bahia colocou aqui, ó. Foi sobretudo para você, Bruno, na semana da luta contra o câncer, nossa camisa 10 da vida não estará sozinho nesta batalha, vamos junto. Bruno está lutando contra o câncer, tá bom? Então, minhas solidariedades a Bruno Queiroz, que não se preocupe, Bruno, porque tudo vai dar certo. Já deu certo, porque a gente está aqui para apoiar você, para dar força. Estamos todos juntos nessa, ainda mais eu que trabalho no hospital, sei bem o que é isso. Bom, galera, outra coisa agora que eu vou trazer para vocês, vamos seguir aqui com as informações. O Bahia jogou ontem, mas já reapresentou hoje, tá aqui, ó. Jogadores do Bahia já aí, ó, goleiro. Jacaré já está lá, também na bicicleta, tá? Jacaré, alguns jogadores já estão aí, ó. Jogadores atletas do Bahia, Raul Gustavo, se eu não me engano ali. Eu acho que ali é Daniel. Está aí, viu? Com o professor Renato Paiva não tem negócio de moleza, não. É trabalho, aqui é trabalho com o nosso teacher Renato Paiva. Então, os jogadores já se apresentaram e já estão lá fazendo regenerativo, treino, seja lá o que for. Agora, bora falar da partida de ontem. Primeira coisa que eu quero falar do jogo de ontem. O Bahia fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, muito abaixo do esperado. O Bahia tomou um gol em um lance que foi em... O jogador do Bahia de Feira estava em impedimento, tá? O jogador estava em impedimento, não precisa nem colocar replay, porque o lance foi muito claro, foi na cara do Bandeirinha e o Bandeirinha não marcou. O jogador que sofreu o pênalti, na hora que o atleta do Bahia de Feira deu a bicicleta, ele já estava em impedimento, muito à frente. O Bandeirinha não deu, não sei por quê, porque o lance foi bem na frente dele. Foi do lado que o Bandeirinha fica. Não sei por que ele não deu esse impedimento, muito claro. Mas, fato é que independente disso aí, o Bahia fez um primeiro tempo muito ruim, perdeu o primeiro tempo, não se achou em campo, não conseguia trabalhar a jogada, não era aquele Bahia que a gente está acostumado. Talvez tenha sido o pior primeiro tempo do Bahia na era Paiva. Paiva, no segundo tempo, fez uma lavagem cerebral nos jogadores, conseguiu acertar o time e voltou para o segundo tempo com outra cara, tá? E aqui eu quero deixar um destaque também para uma coisa. Aos 30 minutos, o Bahia estava tomando 1x0, Paiva tirou logo um volante, colocou o atacante Ricardo Goulart. Então, assim, treinador corajoso e que realmente organiza o time, a gente tem, tá bom? Bom, e daí, para frente, a história você já sabe. O Bahia foi para cima, pressionou, conseguiu virar o jogo. E eu vou trazer aqui agora para vocês a entrevista, a entrevista do jogador do Bahia de Feira, e depois eu vou colocar a entrevista de Everaldo, e eu vou trazer o lance do pênalti para vocês também acompanharem, porque o jogador do Bahia de Feira primeiro reclamou da arbitragem, algo que eu achei ridículo ele ter reclamado da arbitragem, porque os jogadores do Bahia de Feira fizeram um antijogo o tempo inteiro, o tempo inteiro jogadores do Bahia de Feira fazendo antijogo. Inclusive, daqui a pouco eu vou soltar o vlog aqui no canal, onde vocês vão acompanhar várias e várias vezes. Estava ridículo, isso não é futebol. Você jogar na defesa, você jogar atrás da linha, ok, jogar todo lá atrás é válido, mas fazer aquele antijogo que os jogadores do Bahia de Feira fizeram realmente foi lamentável. Vamos ouvir aqui o que o jogador do Bahia de Feira falou após a partida. O abelido do gramado traz alguns dos destaques desse jogo. Pois é, Walter, estou aqui com o Thiago Corrêa mais uma vez. Ele vai falar para a gente o que aconteceu. O Bahia conseguiu o empate, depois vocês sofreram com a virada, com o pênalti marcado também contra vocês. O que foi que faltou para esse equilíbrio mental da equipe conseguir segurar o Bahia nesse segundo tempo? Eu acho que a gente deu uma recuada e não foi tão eficaz nos contra-ataques, tentar manter um pouco mais a bola para dar uma respirada. Mas eu sou o cara que não falo muito de arbitragem, procuro falar praticamente, tecnicamente, que é isso que todo mundo quer ver, futebol. Mas eu acho que já tem três jogos, cara, que a gente está sendo um pouquinho prejudicado, sabe? Duas expulsões que... No jogo passado eu fui perguntar para o Thiago por que ele expulsou o nosso jogador, ele falou porque tinha dado um tapa na mão do jogador. Isso na área é normal, entendeu? Mas, assim, o Bahia tem mérito também, o segundo tempo foi para cima, praticamente mandou no jogo. É lógico que a gente teve algumas bolas que a gente podia encaixar ali um gol ainda, mas se fosse para o Bahia fazer o gol, a gente fazia o gol normal, não tinha necessidade de dar um pênalti desse. Também não vi na TV se foi claro, mas ali de perto não pareceu que bateu na mão, ele falou que viu muito claro e marcou. Mas vamos falar de futebol que é melhor. Muito obrigada, Thiago. Está aí, galera. A gente vai falar agora com o Everaldo. Está aí a entrevista do jogador do Bairro de Feira. E agora, para tirar dúvida de vocês, eu vou colocar aqui na tela o lance do pênalti. E vocês vão acompanhar comigo que foi pênalti, sim. Eu não estou sendo clubista, simplesmente foi pênalti. Vou colocar aqui para vocês na tela. Acompanha aqui o lance. Está aí. Olha lá. Está na mão. Bateu na mão. Ele subiu com os braços abertos. Olha lá. Foi pênalti, sim. Tá? Dessa vez o juiz acertou. Errou no lance do impedimento, no lance do gol do Bahia de Feira. Se o juiz errou, se o juiz errou, não. O lance que o juiz errou, na verdade, foi o lance contra o Bahia. Porque o jogador que sofreu o pênalti, ele estava em completo impedimento. E esse lance, não. Esse lance aí está muito claro. O juiz acertou, sim. Foi pênalti. Está aí o lance. Bateu. Ainda fiz questão de colocar, de pausar bem na hora que bate. Bem na hora que bate na mão. Para poder não ter dúvidas. Está bom? Bom, galera. Agora, eu vou trazer para vocês números do jogo. Números do jogo. Para mostrar que o Bahia realmente foi bem superior na partida. Não teve... Principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo do Bahia foi muito ruim. Mas no segundo tempo, o Bahia foi bem superior. Vou trazer aqui os números rapidamente para vocês. Está aqui. 19 finalizações do Bahia. 9 no gol. Contra 3 da equipe do Bahia de Feira. Ataques perigosos. Os postos de bolas. Escanteios. Foi uma superioridade absurda. Principalmente no segundo tempo. Que o Bahia voltou com a outra postura. O Bahia voltou com a outra postura. Foi para cima. E realmente mostrou a sua qualidade. A sua superioridade técnica no jogo. E mereceu, no final das contas, pelo segundo tempo, sim. Vencer a partida. Está bom? Está aí já o número da partida. E agora, para a gente finalizar o vídeo. Eu vou trazer aqui para vocês. Aliás, não. Finalizar não. Ainda tem mais coisa para falar no vídeo. Eu vou trazer aqui a entrevista de Everaldo. Uma parte da entrevista de Everaldo apenas. E depois eu vou trazer a... Depois eu vou trazer... A parte do jogador do Bahia. Que foi contratado pelo... Pelo Santos. Está bom? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu preparar a entrevista de Everaldo. Colocar aqui na tela aí. Agora sim. Fala aí, Everaldo. O que você achou do jogo? Boa noite mais uma vez. Parabéns pelo triunfo. Pelos seus dois gols. Agora três gols em dois jogos. Como é que é essa virada de chave para você? Como é que vem sendo essa sua preparação? E agora intensificação com foco maior no Fortaleza. Já que o Doce, o Bahia deve utilizar uma equipe mesclada. Uma equipe de mais jovens. Que fica agora esse foco para a próxima competição do Bahia. Que é a Copa do Nordeste nesse momento. Pois é. Foi um jogo difícil hoje. Como era de se esperar. As equipes que vêm jogar contra a gente aqui na Fonte Nova. As equipes jogam com o bloco baixo. Hoje tem uma ressalva assim. Que eu acho que não só aqui no Campeonato Baiano. Mas no Brasil. Nós temos que virar a chave. E pensar em parar com essa coisa. Querer parar o jogo o tempo inteiro. Para quem está pagando o ingresso ali. Vendo o jogo, o espetáculo. Independente. Seja o jogo em casa ou fora de casa. Quer ver o jogo. A bola rolando. O jogo não da forma como foi hoje. Todo o tempo caindo. Todo o tempo matando o tempo. Mas enfim. Vamos virar a chave. Pensar agora no Fortaleza. Conseguimos a classificação que a gente queria. Vamos ver o que vai acontecer. O que o professor vai pensar. Para o jogo de final de semana. Mas. Fico feliz pelo triunfo. Pelos dois gols. Mas é como eu digo. Os gols ali são. É um detalhe. Tem todo um contexto. Todo mundo ajudou. Para que isso acontecesse. Você fala que um gol é detalhe, Everaldo. Mas quanto estava te incomodando. Está aí galera. A entrevista de Everaldo. Está aí. Everaldo falou muito bem. Os jogadores do Bahia de Feira realmente fizeram um antijogo. Foi ridículo. Foi muito feio. Vergonhoso o que os jogadores do Bahia de Feira fizeram ontem. Aquilo ali não é futebol. Ridículo mesmo. Lamentável. Eu classifico como aquela atitude do jogador do Bahia de Feira. E agora para finalizar o vídeo rapidamente. E vou só colocar para vocês aqui. Olha o jogador que o Santos contratou. Olha quem o Santos contratou. O Santos contrata. Meia colombiano. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Que foi um jogador que o Bahia esteve de olho. O Bahia. Sondou esse atleta para trazer para aqui. Não conseguiu. Ou não prosseguiu na contratação. E o Santos. Acabou contratando esse jogador. E já anunciou. Tá bom? Bom galera. Chega. Vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo foi longo. Mas com muitas informações. Espero que vocês tenham gostado. E volto a qualquer momento. Trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia. Você está no lugar certo. Fui.